O presente pode não ser muito promissor, ainda mais na mão de quem hoje controla os céus, seja em Brasília, na Grã-Paulista, em Washington ou no Rio. Mas ainda existe uma força, um lapso de ânimo que conduz os homens de coragem antes da queda do céu, como o profetismo da Vícola Penal. E se por acaso, ambições de uma minoria usurpadora continuam espalhando bombas e genocídios, saibam de uma coisa, a floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da perna, o chão vai se desfazer, as árvores vão unchar e as pedras vão rachar no calor. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Grande, 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 a tua coragem, teu amor Tu és o fogo, o vento, chuva da minha Quando assina de paz, ela doiga, desiste em mim Tu és mulher, cuida esta casa, tu és família, mas não é para liberar Amaldiçoas a minha vida, tô lá em vez Que meu destino é de ciganos e sangue a vez A minha boca cheia de mim, meu silêncio e coragem A minha boca cheia de mim, meu silêncio e coragem A minha boca que me desfazer, tu és família, mas não é para liberar A minha boca que me desfazer, tu és família, mas não é para liberar Eu sou um casaco, eu sou um amor, eu sou um amor Desde que possa vir, eu vou fugir, a cor brasileira O que é isso? 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 O que é isso?